Fai, olha, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí mais para esse canal do Apuri Guria. Eu sou a Andy e vou levar vocês para viajar um pouquinho pelo interior da Inglaterra, uma região maravilhosa chamada Cotswolds, onde todas as casinhas são de pedra, tem ruazinhas estreitas, com cenários bucólicos. Então vem comigo! Cotswolds, fica apenas duas horas de Londres, né? Dá uns 140 km e você pode percorrê-las a pé desde que você chegue nelas de carro. No entanto, se você estiver viajando sozinho ou tiver apenas um dia, você pode fazer uma excursão direto de Londres ou de Oxford. Eu vou deixar também o link aqui na descrição para até ajudar nessa viagem, para você conhecer que você vai amar. que uma fica bem pertinho da outra, são pequenas vilas, vilarejos mesmo, e que é muito fácil de você visitar, assim, umas 5, numa tarde, no final de semana, umas 10. Então eu vou falar sobre esses 5 que eu passei e que eu gostei muito em apenas um dia. O roteiro completinho com outras dicas vai estar lá no blog, link na descrição do vídeo, apuriguria.com. A primeira que eu passei foi Castle Combe, que é do século XVII, e na hora que você pisa assim, você já é até transportado para essa época. Tudo é muito bonitinho, bem ajeitadinho, tem flores nas janelas. E no meio da rua você vai ver onde ficava o antigo mercado medieval, e ali perto, uma igreja bem legal do século XII. Nós estamos explorando Cotswolds, que é uma região com essas casinhas, assim, bem antigas, na Inglaterra. Nós estamos em Bibery, que tem uma das cenas mais, assim, icônicas, o cartão postal, realmente, de Cotswolds, que é Arlington Road. Uma série de chalés lado a lado, construído no século XIV. Antigamente era uma loja de lã, mas hoje funcionam como casas mesmo. É possível alugar a número 9 por alguns dias, para ter uma experiência local. E ali você também pode conhecer uma criação de trutas, e até pegar uma truta fresquinha como almoço. Em seguida, nós vamos para Lower Slaughter and Upper Slaughter. A palavra Slaughter, em si, não quer dizer Slaughterhouse, que seria tipo um matadouro, mas sim uma derivação do antigo inglês de Slau, que quer dizer Lamacento. Essas duas vilas foram fundadas há mais de 300 anos, e mantém algumas casinhas do século XVII, século XVIII, que foram renovadas recentemente. E elas serviam antigamente para ajudar os mais pobres, eram chamadas de almshouses. A Lower Slaughter, a Lower Slaughter, a Lower Slaughter, é tão difícil falar, gente. Possui um riozinho bem charmoso, que vai te guiar até um moinho, onde existe um museu, uma loja e também um café. Você pode ver, entrar realmente como é por dentro dessas casinhas antigas. A Lower Slaughter parece que ela é um pouquinho a mais calma, não tem tantos turistas assim. E onde realmente tem essas almshouses, ela também é considerada uma double thankful village. Ou seja, todos os soldados, todas as pessoas que foram lutar na guerra dessa vila, foram e voltaram das duas guerras mundiais. E isso é bem raro ter, são apenas 14 vilas, 14 cidades que mantém esse título aqui. E a próxima é a Burntown on the Water, que é uma das mais bonitas que eu já vi, sinceramente. Ela é magnífica, porque ela é chamada de Veneza das Cotswolds, por causa dos seus canais e são diversas pontes. Sensacional, gente, parece que saiu de um livro ilustrado aquilo. Lá também tem um museu com uma miniatura da cidade, que você pode visitar, se for um pouquinho mais cedo, porque tem coisas que fecham. E também tem o Firefly Maze, onde você pode se divertir com os seus filhos, lá no entretenimento para as crianças. E há vários bares e pubs ali, onde você pode apreciar a passagem, principalmente se tiver num dia de verão, né? E agora vamos a algumas curiosidades de Cotswolds, né? William Shakespeare nasceu num dos vilarejos, esse vilarejo se chama Stratford-upon-Avon, que é um pouquinho mais ao norte, ele está enterrado lá também. Também temos a Corrida do Queijo, galera. É, em inglês tem a mesma ideia, meio tijerico. Eles pegam, soltam o queijo, assim, no morro, e vai todo mundo correndo atrás desse queijo tentando pegar. Só que é muito perigoso, porque a galera virou pé, caiu de cabeça, e ainda tem mais gente rodando atrás. Isso é lá perto de Gloucestershire, e, cara, acontece todo ano essa loucura. Se deseja ver campos de lavanda, você não precisa ir até Provence, lá na França. Você pode ver em Cotswolds, isso sim. Ali perto de Broadway, tem diversos campos que você pode passear e tirar aquelas fotos, além de comprar produtos locais, como sabonetes, loções e por aí vai. Também há diversas trilhas nacionais, onde você pode simplesmente pegar uma bicicleta e ir pedalando, ou ir caminhando, assim, entre uma vila e outra. E gostou de visitar Cotswolds? Espero que sim, porque é um dos lugares mais legais que eu já fui, se tiverem a oportunidade, aí, depois desse rolo todo, como a gente poder viajar de novo. Vamos lá, faça sua viagem, planeje, não deixe de sonhar, não, galera. Espero que tenham gostado. Deixe seu joinha aí, mostra para os teus amigos que a gente está precisando, ajuda nesses tempos aí tenebrosos. Se inscreve no canal, aperta o botão vermelhinho, ativa o sininho também para saber quando tem vídeos novos. Se tiver dúvidas também, me segue lá no Instagram, no Twitter e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!